Você não precisa trabalhar só com defensivos químicos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre controle alternativo de pragas, um assunto que o pessoal me pede bastante. E para quem não sabe o que é controle alternativo, o próprio nome já diz, é uma alternativa ao uso de produtos químicos. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rafael Martins, eu sou agrônomo, produtor rural, e nesse canal, nós falamos especialmente em como rentabilizar pequenas propriedades rurais. Se você gosta desse assunto, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber os vídeos novos que a gente posta toda semana. Eu vou deixar o link do canal aqui em cima e na descrição aqui embaixo do vídeo. E hoje, então, nós vamos falar algumas opções que você pode usar na sua lavoura ou até mesmo na sua casa e para qual finalidade que elas podem ser utilizadas. E eu vou deixar até algumas receitas que funcionam na prática aqui para você. Então, mesmo que você não seja um produtor orgânico, que você goste de usar defensivos para matar todos os insetos aí na sua lavoura, é fundamental que você conheça essas opções de controle alternativo para usar no seu manejo também. E por quê? Principalmente por conta do período de carência dos defensivos, do prazo necessário para você conseguir colher aquele produto. Cada defensivo químico que nós usamos, seja ele inseticida, fungicida ou herbicida, ele tem um período de carência, um prazo de segurança para você poder entrar novamente na lavoura, sem se contaminar, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento. E quando nós trabalhamos com culturas de ciclo curto, ou de culturas com colheitas frequentes, como o quiabo, por exemplo, no qual nós colhemos aí três vezes por semana, por quatro meses, por um tempo longo, como que eu vou aplicar um defensivo que tem um período de carência de dez dias, se eu preciso fazer essa colheita três vezes por semana? Não tem como, então eu preciso saber escolher um defensivo que tenha um período de carência bem curto, ou então eu preciso usar um controle alternativo que não tenha um período de carência. Bom, então vamos lá. Agora eu vou mostrar algumas opções de controle alternativo que você pode usar aí no seu manejo. O primeiro deles é o extrato de alho. O extrato de alho, ele é bem fácil de ser feito, eu vou deixar para vocês três métodos de se fazer esse extrato, mas é basicamente triturar os ingredientes, coar em um pano, e diluir antes de pulverizar nas plantas. Ele funciona como repelente e como controle de pragas já infestadas também. Ele controla insetos sugadores, como ácaros, purgões, colchonilhas e pequenas lagartas. É fácil de fazer e funciona muito bem. O segundo que eu vou mostrar é o óleo de ninho. Esse daqui, ó. Você pode produzir seu próprio óleo de ninho, ou então comprar pronto pela internet ou nas lojas agropecuárias. Você só precisa se atentar à concentração do princípio ativo do óleo, que o princípio ativo chama azaradiractina. Vou deixar o nome aqui embaixo. O ideal é que ele tenha pelo menos 1% de concentração. Então você precisa prestar atenção se você não está comprando um composto de ninho, mas sim o óleo de ninho. Ele funciona também como repelente e como forma de controle de diversos insetos sugadores. Nós sempre usamos o óleo de ninho também aqui no nosso manejo. A terceira opção que nós vamos falar aqui é do enxofre. Essa opção é a mais interessante dessas que eu estou passando aqui e a mais eficiente. Existem algumas marcas comerciais mais conhecidas no mercado, como o Cúmulos, por exemplo, e alguns produtos similares, como esse daqui. Aqui a gente pode ver a concentração de enxofre. Está aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem 23%. É um produto semelhante, mas funciona muito bem. Controla ácaro, alguns pequenos insetos e também tem um efeito desalojante nas lagartas. O enxofre proporciona uma maior movimentação das pragas na lavoura, porque ele é capaz de liberar gases maléficos aos insetos, como o gás sulfídrico. E ele acaba incomodando esses insetos e faz com que eles saem da planta e dos frutos. É uma opção de controle eficiente e bem interessante. E a quarta opção de controle alternativo que nós vamos falar aqui hoje é a cauda de fumo. Uma receita também bem tranquila de fazer. Você pode usar aquele fumo de rolo e picar ele, ou então comprar um fumo já picado, como esse daqui. Adicionar álcool, um pouco de sabão e água. Essa cauda tem a mesma fidelidade dos outros, controla pulgão, ácaro, pequenas lagartas e serve também como repelente. Eu vou deixar as receitas desses controles alternativos que eu falei aqui no link aqui embaixo na descrição. Bom pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Não esquece de deixar um like aqui embaixo e clicar no sininho também para receber as notificações e não perder nossos vídeos que a gente posta aqui toda semana. Obrigado a você que ficou até o final. Valeu, um abraço.